E mais uma vez, a Pinguim está aqui marcando sua presença, como sempre. A Pinguim está capacitando, através da Associação do PAB, capacitando os artesões com novas tramas, mostrando novos fios, trazendo cursos, basicamente, em meio à pandemia, mas com muita segurança, com todo o aparate que a feira está nos dando. Vamos estar ministrando as oficinas de macramê. Estamos utilizando a linha de macramê. O artesão está sentindo o fio, a qualidade do fio, a qualidade do amor. Também estamos ministrando a oficina de para-tapete. Temos um fio único no Brasil, que é o fio puramente 100% lã. E temos esse fio aqui, que é usado por todas as tapeceiras. É o fio nota 10, é um fio de qualidade. Para fazer essa tapeçaria, estamos trazendo os pontos novos para toda aquela tapeceira que quer transformar o seu trabalho, fazer algo novo, porque estamos vivendo um novo momento. Estamos trazendo o ponto rosinha e o ponto meio rosinha. O ponto que nós estamos ministrando aqui é antigo, mas ele ficou no tempo, ele não foi mais usado. E hoje, a Pinguim está resgatando este ponto, trazendo aqui para o Nordeste. Está sendo uma novidade esse resgate desse ponto. Estamos trabalhando com a linha Teliê, trazendo uma grande novidade para o público, que é o fio grosso. E esse fio grosso, ele está sendo muito usado. Essa linha Teliê, ela é 100% algodão. Estamos ministrando aqui o suplá. Estamos ensinando como todas as artesãs devem utilizar esse fio. Estamos trazendo a oficina de tricô. Estamos trazendo uma inovação. Estamos colocando o tricô no Natal. Estamos trazendo uma bolinha de árvore de Natal vestida de tricô. Estamos trabalhando com a lanina, que é uma delícia. Ela é 100% acrílica, mas ela é muito gostosa. Dá para vestuário, para roupa de vestuário. Estamos ensinando o tricô. O tricô, ele é muito usado. Temos a técnica do amigurumi. Amigurumi, estamos trabalhando com a Balum Amigo. A Balum é uma linha que ela chegou, ela é novinha, mas ela chegou para ficar. Essa lã foi pedida por todos os artesões. Ela vem bem inovada, cores. Ela vem com uma quantidade de fio. Uma propriedade de dois fios, que é o algodão e o acrílico, numa junção perfeita para o trabalho. Nós estamos trabalhando com a Bela, que é uma família. Nós temos uma família da Bela, que é a Bela Fashion, a Bela e a Bela Arte. 100% algodão. Estamos trabalhando nas oficinas a linha Balum. A Balum serve para diversos trabalhos, mas principalmente para a técnica do amigurumi. De trazer um fio que ele tem duas composições. Ele tem o algodão e ele tem o acrílico. Ela pode ser usada também no tricô, mas principalmente ela é voltada para a técnica do amigurumi. Feito com arroz, feito com pinguim. Feito com arroz, feito com arroz. Peitas com arroz.